Cioma, o papel da fotografia. A história de um mestre do retrato. Ele fotografava no olhar. Puxando aqui, arrumando ali, ia lá e fotografava com todo, vamos repetir. Um dos principais fotógrafos de Porto Alegre no século XX. Tudo bom e saudável. Documentário que inaugura a série Prêmio Aquisição da TVE. Segundas, 11h30 da noite. Legenda Adriana Zanotto